E aí galera que beleza, que tal tudo certo galera, toma aqui pra um vídeo E há um tempo atrás foi lançada no Disney Plus a série spin-off de Operação Big Hero Focada no nosso tão querido Baymax A série intitulada Baymax tem 6 episódios de apenas 9 minutos no máximo Eu obviamente já assisti tudo e vim fazer meio que uma review da série aqui pra vocês Bora lá Bom, pra ressaltar, Baymax não é uma série com uma trama que passa de episódio para episódio Tirando é claro os dois últimos, mas eu já chego lá Os episódios são soltos, cada um com sua trama específica Que na sua maioria é sobre o Baymax ajudando algumas pessoas com problemas médicos Porém, não apenas isso, mas essa série também traz assuntos delicados Como por exemplo, a passagem de uma menina para a fase adolescente O episódio 3 é totalmente focado nisso No Baymax ajudando uma garota que está passando por isso pela primeira vez Vou escanear você agora Peraí que? Prontinho, você tem uma leve alergia sazonal e está menstruando no momento Cada episódio tem um ensinamento diferente Por exemplo, o primeiro mostra que nunca é tarde para viver a vida O segundo é uma demonstração de amor e mostra que sempre tem pessoas que se importam com você O terceiro, como já citei, é sobre a mudança das garotas O quarto ensina que não devemos ter medo de fazer coisas novas E que se está nos fazendo bem, então é o caminho certo O episódio 5 é focado nos cuidados com os animaizinhos E o sexto e último episódio mostra que aqueles que sempre ajudam também precisam de ajuda São ensinamentos muito importantes e que devemos levar para a vida E já que citei o quinto e o sexto episódio, vamos falar deles Que são os únicos episódios que se conectam de forma direta No episódio 5, Baymax tenta ajudar um gatinho de rua Que acaba sem querer engolindo um fone de ouvido O robô passa o episódio inteiro atrás do gatinho que sempre escapa Porém, eles se encontram numa construção abandonada Onde finalmente, Baymax consegue tirar o fone da garganta do bichinho Que fica livre Porém, o pobre Baymax, esgotado de correr atrás do gatinho Acaba ficando sem bateria no meio daquela construção abandonada No final do episódio, como sempre Hiro chega no seu quarto, onde de costume encontraria Baymax É o que acontece no final de todo o episódio Porém, o robô não estava lá Então Hiro e Tia Cass reúnem todas as pessoas ajudadas por Baymax Para procurá-lo Até que encontram o gatinho que os levam até Baymax E aí é revelado que aquela construção seria explodida em alguns minutos Mas depois de muito trabalho em equipe Todos conseguem salvar o bom e velho Baymax E no final do episódio, ainda soltam essa referência E conseguimos! Operação Little Hero! Operação Little Hero! Isso é irônico, porque na verdade existe a Operação Big Hill É, Operação Little Hero Essa série é demais Muito boa pra se distrair Sem muita ação Mas divertida demais Com animação impecável Assim como a do filme Tá sensacional Se você está procurando algo legal, rápido e divertido pra assistir Essa é a série Além disso, contém uma igualdade de gênero muito da hora No episódio 3, temos um personagem trans E em outro episódio, é formado um casal gay Como sempre, tem pessoas que não gostaram Mas deixaram suas opiniões com respeito E outras pessoas... É, vocês sabem É complicado Eu particularmente gostei bastante dessa série E fiquei triste por serem apenas 6 episódios curtos Deveria ter mais Espero que a segunda temporada esteja vindo por aí Outro ponto interessante de citar É a canonicidade da série Onde ela se encaixa? É difícil saber Porque não há muita coisa que mostre em qual época se passa Talvez logo após o final do filme Ou após a série Big Hero 6, quem sabe? Mas ainda assim, é algo incrível Então é isso galera, esse é o vídeo Comenta aí embaixo o que você achou E se você já assistiu a série Comenta aí embaixo também Qual a sua opinião sobre ela Com respeito, por favor Que eu vou adorar ler os comentários de vocês E é isso galera, eu vou ficando por aqui Um abraço, valeu, falou e fui! Tchau! Tchau! Tchau, tchau.